Olá pescadores, bom dia! Bom dia André! Opa! André, vamos para a pescaria? Resolvemos ir um pouco mais tarde hoje, a gente ficou indeciso aqui por causa da chuva, ameaça chover, vai ou não vai, fica decidindo e acabamos saindo mais tarde, mas vai dar aí umas três horas de pescaria, se Deus quiser vai dar bom, né André? Pegar um tanto de lambari para mostrar para vocês, fiquem ligados aí no nosso vídeo! E aí pessoal, ó, nosso lago de Furnas está subindo! É claro que essa semana teve aí muita preocupação de todos, né? Porque aumentou bastante a vazão da hidrelétrica, eles subiram e agora está soltando bem a água mesmo, mas a gente não pode reclamar não, gente, vamos agradecer aí a Deus, né? Que propiciou aí a subida do lago, o lago continua subindo, é claro que vai subir menos agora, mas já está num nível muito bom e vamos chegar sim, viu? Vamos torcer aí para nós termos o lago cheio ainda esse ano, eu estou confiante sim! Olha aí que beleza, ó, deram a capinada aqui, ó, nos matos, na beira da rodovia, agora a gente consegue ver tudo, ó! Vai pescar, vai ter que sujar o carro, né? É André, eu estou achando que nós vamos pescar aqui mesmo! E aí, gente, ó, quer pescar, tem que enfrentar um barrinho! Graças a Deus! Chegou, André, chegou na pescaria! Pescaria com barro! Já deu, tá desse tamanho a mais, ó, do chão até aqui! André, vai pegar o que hoje? Lambari, que é a única coisa que tem! Ah, não, hoje nós vamos pegar lambari, cará, mandi, piau e tilápia, beleza? Tá! Vamos lá! Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e compartilhe com todos os amigos! Tchau! Tchau! Olha o lambarizão que o nosso amigo pegou aqui, ó! Esse está grande, hein? Olha que beleza! Pessoal, não sei se vocês estão percebendo aí na água, Tem uma espécie de uma nata, ó, por cima da água, não sei o que que é isso! Não parece ser óleo, não é, né? Olha aí que diferente! E está mais aqui próximo da margem, ó! Olha aí que trem diferente, esbranquiçado, ó! É, e o meu pai deixou, quebrou o celular, a caquinha, o celular inteiro! Agora o celular dele virou celular azul! Quebrou tudo, André! Esse aí vai pro lixo, hein? Olha só! Não, não, não! Faz isso não! Olha aí que maravilha! É o nosso Mar de Minas, a reprisa de furnas, aqui em Alterosa, Minas Gerais! Do outro lado ali, ó, fica um outro condomínio, chamado Condomínio Muzambo! E o nosso aqui é o Condomínio Garça, né? Que vocês estão acostumados aí da pescaria! E aí, André, começou a pescar? Mas esse aqui foi eu que pesquei, ó! Primeiro do dia! Olha aí o lambarizinho, ó! Esse tá pequeno! O André pegou um também, ó! Aí, André! Pega o peixe, André! Bonitão, hein? Nós vamos tirar nós dois, vamos tirar o peixe aqui e soltar eles! E aí, André! O teu é maior que o meu, hein? Muito maior! Olha o bocão, ó! Olha o bocão, ó! Olha! André! Com meu dedo junto com ele! André, vamos lá, ó! Vamos junto! Um, dois, três e... Vai pra vida! Vamos cuidar! Hoje os lambarins não estão pulando como na última pescaria, mas vez ou outra dá uns pulinhos aí! Peguei mais um aqui, André! Olha o lambarizinho amarelinho! Opa! Caiu! Foi pra água! Cuidado! Peguei! Finalmente? Finalmente! Com o frio vermelho! Aê, André! Carazinho! Ajeitando o milho aqui pra jogar! Peguei um carazinho! Pequeno! Até o cará tá barrento, ó! A água tá toda suja! Aí, pessoal! O cará, esse aqui é filhotinho! Pequeno, né? A gente costuma pegar uns bem maiores! Aí, gente! A nossa serva de hoje é esse milho azedo, ó! Estamos jogando aqui na água! Tá dando resultados! O barinho tá aparecendo! Tá vendo? É! Acesse o barlinho! Tá vendo? O barinho tá aparecendo! O filhote do filhote Os caras menores brigam mais com o vado Aí gente, ó Vista sujo Aê pessoal Olha o carazão Fazia tempo não pegava um bitelão desse Olha esse carazão Acabou não filmando a fisgada Que eu pesquei do lado de baixo Olha aí que beleza Ó Bem no beicinho do bicho Aí que beleza do peixe Vai pra água Vamos voltar ele aqui Aí, velho Segura o peixe Carazão Carazão Aí gente, mais um caral Meu quarto de hoje Ó o caral Vai pra vida Beleza, velho Mais um carazão Mais um carazão Gente, ó E esse aqui foi o André que me ajudou Ele que percebeu que tava puxando Mais um carazão A pescaria A pescaria Esse não é tão grande não Pegou André Pegou André Pegou André Pegou André Sozinho Você que tá me ajudando André 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 vai ficar aqui Eu vou ficar lá Lá na pedra E aí, pessoal E aí, pessoal Vai pra vida Que é gordo Acabou a pescaria, gente, ó Olha o desânimo Olha o desânimo do André Tendo que ir embora Olha aí que beleza Da orquídea Da dona Wanda Que, ó Colocou na árvore E o ano passado Ela floriu bastante, ó E um ano depois Olha aí que maravilha Deu três cachos, ó Aí, André Vambora Acabou a pescaria, gente Vamos pra casa Continuem ligados no canal Um abração aí Fiquem todos com Deus Até mais Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau